Olá. Já vejo que é o mais educado, ninguém nunca levantou pra falar comigo. Doutor, muito obrigada. O senhor é Alberto Sabino, concorda? Concordo. O senhor é? Tem um grupo de etiqueta no Facebook chamado Etiqueta Moderna por Alberto Sabino. Sou designer de joias e sou graduado em economia. Uma resposta grande, não consegui decorar, mas muito obrigada por ter o senhor aqui. Charles Teixeira. Isso, Charles Teixeira. Sua ocupação, senhor? Acupunturista. No meio da acupuntura rola muita alfinetada? Várias. Doutor, Antônio Edmilson Martins Rodrigues. O senhor é professor de história, correto? Correto. A Guerra dos Canudos aconteceu numa lanchonete? Quase. Foi onde exatamente? E o Clis da Cunha tava tomando alguma coisa num barzinho e a guerra tava lá do outro lado. E o Clis da Cunha estava lá, isso? Tava. Lanchando? Lanchando. Com quem, hein? Não sei. Vocês não eram amigos? Não tinha esse contato? É, não conseguia. Não tinha isso. A Guerra dos Cem Anos foi entre Neymar e Dersi Gonçalves? Quase. Doutor, tudo bem? Seu nome? Marcelo Barcelas. O senhor trabalha com nomes que rimam? Papai fez isso mesmo. Quem fez? Papai. Qual a sua profissão? Sou chefe de cozinha, chefe executivo. O chefe é chefe, né pai? Alexandre Pires, o que é acupuntura e como faço para evitá-la? Não é bom evitá-la, né? Acupuntura é pra tratar, equilibrar o corpo, tratar diversas doenças. O pico das agulhas negras é o local ideal para o senhor passar suas férias? Não gostaria de ir pra lá não, porque eu acho muito frio. Mas o senhor, você possui agulhas negras? Não, não possuo agulhas negras. Agulhas prateadas. Prateadas? Tá. Não, porque eu agitei. Perdão, senhor. O senhor já escreveu uma carta de vinhos contando o aperto que a uva passa? A uva passa vem feito, o vinho do porto você faz uva passa. Com o vinho do porto você... Não tô entendendo. O vinho do porto você faz com uva madura. Então você deixa... Quem madura? A uva. A uva dura, a uva madura. Ela passa, fica dura. Ela passa, fica dura. Eu sei. Quando você passa muitas vezes fica duro sempre. Basta passar a quantidade rapidinha que tudo... Eu tenho apenas um metro e cinquenta. Posso entrar na alta sociedade? É a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer. Pode. Quando transo com meu namorado, tem a impressão de que estou numa sessão de acupuntura, teria ele o pênis muito fino? Realmente é uma questão de sensibilidade. Sensibilidade de quem? Minha ou dele? Sua. Se eu sou muito sensível, o pênis dele pode ser maior e eu perdi a sensibilidade vaginal. Vamos falar em termos claros. Só acredito... Meus lábios necrosaram. É isso. Pode ser. Os labinhos estão podres. Vamos usar a palavra podre. Eles podem estar anestesiados, né? Entendi. Eu devo retirá-los. Não necessariamente. Você pode fazer algum tipo de terapia, né? O senhor também é ginecologista de lábios necrosados? Não, não. Somente acupunturista. Mas eu poderia fazer os meus pequenos labinhos. Os meus labinhos, os pequenos são muito maiores que os grandes. Sim. E os grandes são grandes tapetes onde eles até apoiam copos. O senhor poderia, com pequenas agulhas, transformá-los no tamanho normal? Não, realmente não dá. Você teria que procurar um procedimento estético pra fazer essa redução labial. A acupuntura... Redução labial. A acupuntura, ela não dá conta da redução labiriana. Não. Quando o senhor vai dar um curso de etiqueta, o senhor abre com a música, bate forte o tambor, eu quero tique, 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 tá? Quem é Vera Cruz, por onde anda, se casou, mande um beijo para a Verinha. É. Ela, inclusive, virou estúdio de cinema. Eu lembro. A primeira coisa foi Vera Cruz. Depois Atlântida, né? Isso. Parece que eu não sou inteligente, doutor. Mas, realmente, às vezes eu tenho um pouquinho de futuro. Agora eu sou a Polônia e o senhor é a Alemanha. Se eu deixar a porta de casa aberta, o senhor me invade? Claro. Para! Se um martelo é para maciar carne, o que faz o cutelo? O cutelo corta carne. Rodrigo Wilbert é o caso de um chefe de cozinha comestível? Não, no meu caso. Seu lá você cozinha, quantas vezes na vida ouviste esse trocadilho? Trocadilho com chefe de cozinha, pedra pronta, não tem jeito. Diga um, por exemplo, que o senhor escuta. Você gosta de segurar a colher de pau? Posso segurar a sua? Entendido, senhor. Já temos uma conexão aqui. Se for numa festa de gala de medicina chinesa, devo usar longo e salto agulha? Não aconselharia, porque aí você poderia ser confundido ali com alguma... Perdão? Vem uma ofensa por aqui? Não, não, desculpa. Chegou a hora da ofensa? E a vacinação é acupuntura legalizada pelo Ministério da Saúde? Não, a vacinação não é acupuntura. Ah, eu tô errada? A vacinação é praticada por enfermeiros, né? E acupuntura é um procedimento que busca a harmonização do corpo, tratar alguns tipos de doenças... Ah, então o senhor é mais do que enfermeiros? Não, não, não. É que eu senti um tomzinho de pequeno sabor quando falou que os enfermeiros aplicam as vacinas, eu tô com a harmonia do corpo, eu cuido de Deus, eu cuido... Não, é uma especialidade médica, eles já tratam de doenças. A acupuntura na Graciane Barbosa é feita com agulha de crochê? Um prato com espuma de pupunha significa que o senhor bochechou com a pupunha e dá uma guspidinha no prato? Comente. Eu colhei pra esse lado, é verdade, hoje assim, né? Já aconteceu do senhor ir num jantar muito chique e abrir o seu WhatsApp, seu gemidão do WhatsApp? E o quê no WhatsApp? Seu gemidão do WhatsApp. Nunca viu esse áudio? Não, nunca aconteceu. É um áudio que você vai abrir e tá a mulher... Ah! Já aconteceu com o senhor? Não, nunca aconteceu. Qual a melhor maneira da mulher gemer sem ser mal educada? Depende do lugar que ela estiver, né? Depende de onde estiver ocorrendo toda a trama, não é? Exatamente. Porque às vezes é só um... Pegou a curva. Tem hora que o gemido é esperado. É verdade. É o que o senhor deseja, não é mesmo? Com certeza. A acupuntura é recomendada para traumas psicológicos? Uma pessoa que flagrou os pais transando, por exemplo, onde introduzir agulha? A acupuntura nos olhos? Sim. Mas fica num pontinho chamado entangue. Aquela terapia com ventosas a vácuo aplicadas em pontos do corpo para sugar energias ruins. Posso usar recreativamente nos meus seios? Talvez possa sim. Shiatsu é um cão massagista? Shiatsu? É de bom tom enrolar o osso de uma coxa de frango em um guardanapo, jogar para cima e dar uma cortada na cara de quem está na minha frente? Comer o frango passarinho é bom com as mãos. De pedaços maiores deve comer com garfo e faca. Se a gravata é borboleta, o senhor alarva? Meu namorado comeu cogumelos e se escargou todo. Avalie esse trocadilho. Aqui é alérgico. É bom perguntar antes. É verdade. O senhor já se escargou durante um preparo de cogumelos? Tá. Frigideira é uma panela que precisa de um estímulo especial por ser frígida, né? Uma boa mexidinha, né? Isso. O senhor sempre leva para esse lado, não é? É um danado que eu tenho aqui hoje. É um danadão. Você que induz, né? O senhor costuma ouvir floral de bar? Sim. O senhor não entendeu a pergunta? O senhor costuma ouvir? É. O que eu entendi o que entendeu? Eu estava prestando atenção, viu? Depois de ficar na prova, não prestou atenção na gente. Recebi um panfleto no centro da cidade com o anúncio Jorge Boquinha Sanguessuga, 15 reais a hora. Terapia alternativa ou convite ou prazer barato? Eu acredito que seja um convite ou prazer barato. Se o senhor estivesse nadando e encontrasse uma baleia do nada, o senhor teria medo? Sim. Então por que o senhor põe sonhos de baleia durante a sessão de acupuntura? Estou sempre passeando com o meu cachorro e levo uma toalhinha para quando ele faz cocô para eu poder limpar. Porém, ele não faz o mesmo comigo. Os meus vizinhos estão reclamando do rastro que eu deixo até a minha casa. Descobriu meu endereço, doutor? Obrigada. O que mais te irrita? Aperto de mão mole ou beijo molhado perto da boca ou beijo grego surpresa? Detesto aperto de mão mole. Um pedaço de carne que vai com os amigos do shopping é um bife a rolê? Chuchu com camarão. Sit, me comente e justifique sua resposta. O chuchu em soça e o camarão é muito forte, muito marcante. E ele absorve o gosto. Então um chupa o outro. Mais ou menos. É como a gente. É como a gente. Vamos na linguagem mais machula, não é? Mais machula. Se a sugestão do chefe é realmente boa, por que ela nunca está no cardápio? Boa pergunta. Quem é que tá chorando aqui com uma lagrimazinha? É o meu chefe... Dico... Na faculdade de gastronomia, na hora do intervalo, vocês saem do refeitório e vão pra sala estudar? Eu sou autodidata. Autodidata? É. É mesmo? Caramba, nem sei o que é isso.